Música Fala aí galera, beleza? A Hunter aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo uma ótima notícia pra vocês Que contem campeonato aí no Fortnite A Vortex Clan vai estar realizando aí um campeonato muito foda aí no Criativo E lembrando galera, são vagas limitadas Bom, eu vou estar falando nesse vídeo um pouquinho aí sobre o campeonato Como vai ser, em que mapa que vai ser, os prêmios, tudo mais Então, bora pro vídeo galera Lembrando, você aí que curte o canal Não esqueça de deixar seu like pra estar divulgando aí meu conteúdo E vamos que vamos galera Pra começar galera, o mapa que vocês estão vendo aí de fundo no vídeo É um mapa que eles criaram exclusivo aí para o campeonato galera Então, esse mapa aí você não vai encontrar em nenhum lugar Porque ele foi criado pelo pessoal da Vortex Então, esse já é um ponto bem foda aí do campeonato Ô Hunter, tem algum pré-requisito pra participar do campeonato? Não galera, não tem nenhum pré-requisito Todo mundo pode participar Lembrando galera, que são vagas limitadas Porque o torneio vai estar sendo realizado aí no modo criativo do jogo Então, corre aí na descrição No Discord aí da Vortex Que vai estar sendo disponibilizado aí pra vocês aí na descrição E garanta sua vaga lá, faça sua inscrição Pergunte pra eles aí Como é que eu faço minha inscrição? Digita lá E vamos que vamos galera Eu vou tentar estar explicando pra vocês aí como vai acontecer o campeonato Como que vai ser realmente Vão ser 4 partidas E cada partida vai ser 10 rodadas nesse mapa galera O vencedor aí da primeira partida vai estar ganhando aí uma dança de 200 V-Bucks da loja E vai avançar pra próxima fase E assim por diante Vai ser 4 partidas Então, vão ter 4 vencedores que vão ganhar 200 V-Bucks aí de dança no Fortnite Vamos que vamos galera Os 4 vencedores que avançarem pra próxima fase aí Deste torneio 4 vencedores aí que avançarem pra próxima fase Vai ser realizado um X1 entre eles E o vencedor desse X1 aí que vai ser semifinal e final Vai estar levando aí uma skin de 800 V-Bucks da loja Vai ser muito incrível e bem divertido Vocês participando e eu dando uma olhada aí Observando todo mundo Vai ser muito louco galera O campeonato vai estar sendo realizado aí no sábado e no domingo Dia 15 de agosto de 2020 E dia 16 de agosto de 2020 Vai ser 2 partidas por dia Beleza galera? E vai ser muito fera galera A gente se vê lá Dúvidas galera? É só escrever aí nos comentários que eu vou estar tentando solucionar pra vocês Beleza galera? Então, lembrando o link na descrição aí Do Discord da Vortex pra fazer a inscrição Eu fico por aqui Um abraço e fui!